Hey, censuradas! Hoje nós vamos falar sobre séries tensas com lésbicas. Uma delas possui uma boa dose de comédia e a outra é recheada de cenas picantes entre mulheres. Tá preparada? Então deixa seu like desde agora e fica comigo até o final porque essas séries têm bastante coisa em comum uma com a outra, então se você gostar de uma é muito provável que você também curta a outra, tá bom? A primeira dica do dia teve sua estreia em 2019 e tem sido tão bem recebida pelo público que saindo para sua terceira temporada agora em 2021 na emissora CW. Com o nome de In The Dark, essa comédia dramática policial acompanha uma mulher séria em seus 20 e poucos anos que encara o desafio de encontrar um assassino. Tenso, né? Mas não se preocupe porque o humor também está presente ao longo de toda a série. Na trama, a anti-heroína Murphy Manson é uma mulher que aparentemente não liga para nada e nem ninguém, a não ser ela mesma. Ela vive bebendo, fumando e explorando o sexo casual. Mas sua vida muda de pão da cabeça quando certa noite, enquanto ela está caminhando com seu cão guia, ela encontra o corpo do seu amigo Tyson em um beco perto do apartamento. Ignorada pela polícia, que não encontra o cadáver e nem acredita na história da Murphy, ela decide solucionar esse mistério por ela mesmo e ir atrás do assassino Tyson. Girl Power Man! A personagem lésbica é a melhor amiga da Murphy, que está sempre com ela, e sim, ela terá um papo romântico. Agora um detalhe muito importante. Não confundam In The Dark com Dark, que é uma série totalmente diferente da Netflix, tá bom? Antes de continuar, eu tenho uma curiosidade. Você já clicou no botão Seja Membro, que está embaixo aqui desse vídeo? Você sabia que através dele você pode ter acesso a vídeos exclusivos, dicas por escrito e várias outras coisas incríveis? É super fácil. Clique e descubra o nível que mais combina com você. E não se preocupe que eu vou continuar aqui nesse vídeo te esperando, tá bom? Bom, chegou o momento que vocês mais aguardavam, que eu sei que vocês clicaram nesse vídeo pra isso, né? A série com cenas quentes entre mulheres. Essa dica foi a aula no ano passado, e assim como a dica anterior, segue a vida de uma mulher que tem a vida toda desregulada, vive em festas, bebendo, fumando, curtindo, e sem limites para o sexo casual. Até que um dia ela encontra um corpo na praia, e a investigação desse assassinato vai mudar a sua vida totalmente e levá-la à sobriedade. Viu só quantas coisas em comum? Essa série de drama criminal se chama Hightown, e a sua protagonista é a personagem lésbica. Sim, o nome dela é Jack, e ela é super pegadora, tá sempre com uma mulher diferente. Se eu não me engano, vocês podem assisti-la tanto pela NetNow quanto pela Stars. E uma boa notícia é que ela foi renovada pra segunda temporada. Gostou? Eu tive uma ideia. Por que você não me conta aqui nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal? Assim os vídeos têm cada vez mais a sua cara, eu posso trazer mais temas do seu interesse. E aí, posso contar com você? Então deixa aqui embaixo seu comentário, depois já corre pra se inscrever no canal, ativar os sininho de notificações. Assim, quando eu trouxer novos vídeos, ou seja, três vezes por semana, você já vai receber ele em primeira mão e não vai perder nada. Bom, por hoje eu fico por aqui, mas eu te espero lá no Instagram com muita dica, tá bom? Beijo! E aí, você já vai receber o nosso canal? E aí, você já vai receber o nosso canal? E aí, você já vai receber o nosso canal? E aí, você já vai receber o nosso canal?